Anir os comentários gentis e deixar caule, quero o melhor da live, sais o que? Meu Deus do céu cara, cara Zilly é um boneco desequilibrado né, o cara tá com duas bombas misturando nível 2, caralho o cara nível 2 pode fazer isso véi Qual a chance de eu morrer aqui? Cara esse jogo não acaba velho, nice acabou, olha o Pyke jogando, meu Deus, alguém viu que o Pyke fez cara Quem é o treinador do time? O treinador é o Josef Monovoli mano, ensina como pegar mulheres Nossa mano, matei ele, matei ele, meu Deus, ganhamos Papo reto tem o Dudu, o Dudu pode ser o Gandula mano, já que ele é fartão, bração assim de malberto né O Kami ia dar carrinho no Baiano, que isso cara, meu Deus, meu Deus, que comentário é esse? Pô, esse aí tu evita, pai, cara é muito baiano Vira o W do Silas no Minion cara, vocês viram mano? Ele vai lutar cara Caralho, meu Deus, meu Deus, que que é isso mano? É um instinto superior, tá ligado? É um instinto superior Ai que fracasso mano Meu Deus do céu, que fracasso, tá ligado? Ele vai morrer ainda cara, ele vai morrer ainda mano Nossa, que Ah sei lá, mentira cara, eu não quero mais jogar mano Que isso cara Esse cara tá aqui ainda, ele tá doido mano Oi galera, tudo bem? Eu tô falando aqui sobre um hater do canal, que é GTA né E a mão dele é uma... Desvia do E, nice Tipo tem, mano, sempre tenta bater e andar, tá ligado? Que aí é muito bom Dá o W pra você manter a passiva Você não manteve a passiva, mas tá suave Daí tipo Q, Q auto-ataque Auto-ataque ali, Q Aí, E, Q, E, Q Auto-ataque Q Agora é mergulho, tá ligado? Nice, nice Tá bom, tá bom, tá bom, é isso Cara, esse jogo era mó bom Cara, é sério, eu nunca vou entender Por que ele finge que não tá vendo a câmera E depois acha ela, mano Tá ligado?